O próximo segmento é da nossa estrela, do Mátio Correia, que gosta de estar sempre com as estrelas, especialmente na carpeta vermelha. Obrigada, Anélia. Olá, bom dia, caros amigos telespectadores que nos fazem companhia no programa Gente da Nossa de hoje, neste sábado, dia 22 de Abril. Já caçamos na terceira semana do mês de Abril. Está-se a passar rápido este ano de 2023. Ainda bem que assim seja, porque é sinal que o verão está à porta. E queremos, é bom tempo, devemos fazer um churrasco com barbecue e reunir família e amigos lá fora. É ideal. Já basta o inverno e agora já estamos a entrar na primavera e bom tempo. Aproxima-se. Vamos agora apresentar música em Gente da Nossa. E a música que escolhemos para si é do nosso amigo luso-americano, Nuno Batencourt. Ele que é o guitarrista da banda Usa Extreme. E vamos apresentar o tema, o novo tema desta banda, que se chama Rise. Rise. avatar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E quem quiser participar estão bilhetes à venda para irem a este grande espetáculo da música portuguesa. E eu vou lá estar. E o que é que eu vou fazer? Eu vou apresentar a Passadeira Vermelha. Obrigado aos IPMAs por me ter convidado e vou lá estar dia 20 de maio, então, tudo fardado, como deve ser, obviamente, e com o microfone na mão, na Passadeira Vermelha dos International Portuguese Music Awards. O Nuno Bettencourt também é o organizador do Atlantis Concert for Earth e este ano vai acontecer novamente no mês de julho em São Miguel. Eu vou lá estar, de certeza, e vou-vos trazer a reportagem em julho. Da minha parte, continuação agora de um bom fim de semana, continuação de um bom programa com a Nelly. A Nelly vai continuar consigo e eu vou marcar encontro no próximo sábado aqui em Genta Nossa. Até lá. Obrigada, Mátio, e parabéns ao Nuno Bettencourt por mais um grande sucesso e o seu talento também. Vamos agora ter mais bons conselhos dos nossos patrocinadores e logo a seguir uma conversa com o Comendador Manuel da Costa. Alves Mites, fabricantes de enchidos portugueses há mais de 30 anos no seu próprio local. Choriços e morcelas feitas com carnes frescas e produtos sem aditivos e conservantes. Alves Mites fornece lojas em Toronto, Brampton, Nessissauga, Oakville, Cambridge, London. Pergunta na sua loja local por enchidos de Alves Mites. Almoço comemorativo dos 70 anos da imigração portuguesa para o Canadá. Domingo 7 de maio no Pearson Convention Center. Lançamento do livro Açuras Canadá pelo professor José Carlos Teixeira. Comédia por Tia Maria do Nordeste. Música com Henrique Cipriano, Carlos Borges e Miguel Domingos. Ajuda a angriar fundos para o Magellan Community Foundation. Reserve hoje mesmo com Mátio Correia. Com o apoio de Gente TV. Trabalharam arduamente para colocar um teto sobre nós e os nossos vizinhos canadianos. Ajudaram-nos a construir memórias. Sorriram com orgulho no completar dos nossos estudos. E choraram no nosso casamento. É a nossa vez de retribuir. Ao doar para a Magellan Community Foundation, ajudará a financiar a primeira instituição de cuidados prolongados para a comunidade da língua portuguesa do Ontário. Ajude a dar aos nossos idosos os cuidados que merecem. Novo Horizonte é centro de tratamento total do ser. No Novo Horizonte pode obter todos os seus produtos naturais, ervas, chás e vitaminas. No Novo Horizonte trata da sua saúde emocional. No Novo Horizonte curde-se de dentro para fora. Seja verdadeiramente soltável. Visite Novo Horizonte 999 Bloor Street West.